Como a Globo vai se virar com a saída de Mônica e Ozzy? É verdade que a Globo vai acabar com a sessão da tarde? É verdade que o SBT e a Rede TV estão à venda? O Vanute Responde está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Vanute Responde desta semana, um episódio especial com algumas perguntas a mais. Esta semana muita gente fez perguntas, vieram várias questões nos comentários aqui no YouTube e também nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Reunimos algumas delas para dar aí uma dimensão de todos os assuntos que acontecem, que vieram aí nesses últimos dias. Tem assuntos polêmicos, tem futuro de telenovela e também de artistas. Mas antes disso, antes da nossa conversa, só queria lembrar você, faça sua inscrição aqui no canal, não deixe de fazer sua inscrição se é a primeira vez que você está passando por aqui ou se ainda não fez. Não deixe de acionar o sininho para ser informado toda vez que tiver um novo conteúdo por aqui, de curtir e de compartilhar este vídeo e muitos outros vídeos. A ideia da gente é sempre levar um conteúdo sobre televisão com qualidade, com credibilidade e para isso a sua ajuda é fundamental. compartilhando, dando like, comentando, enfim, contando para amigos que tem um novo canal por aqui. Traga mais pessoas para fazer inscrição aqui, quanto mais gente, melhor, melhor para a gente conversar sobre televisão. A primeira pergunta é sobre a Fazenda, a Fazenda 15. Já tem lista fechada? Cubes Juan. Sim, já tem uma lista pronta, sigilo absoluto lá na Record. Só o Rodrigo Carelli que sabe, um ou outro ali da equipe dele, pessoas de extrema confiança. E por que que essa lista é feita antes e por que que esses contatos são feitos antes? Primeiro, porque você precisa garantir ali que esse elenco fique separado ali para você. Além disso, você tem várias coisas de pré-produção. Prova de figurino, prova de maquiagem, entender ali como cada um vai funcionar nas festas que são realizadas, nos eventos, enfim, em todas as dinâmicas do programa. E mais do que isso, você precisa fazer todos aqueles exames para que as pessoas entrem saudáveis ali, não tenham nenhum problema. Em um reality show, você precisa ter um controle muito grande desse elenco, né? Ter certezas para colocar todo mundo ali confinado durante muito tempo. A lista já está aí, provavelmente alguns nomes começam a vazar, muitos nomes vão circular por aí. E segundo o Carelli, vaza muito, mas não vaza, é tudo fake news. Então não acredite muito no que vem aí. Um ou outro nome acaba se confirmando, porque realmente sai muita gente atirando ali e a gente sempre acaba pescando algum deles. Vamos a mais uma pergunta? Agora é sobre a Globo. É verdade que a Globo vai reduzir os enlatados à tarde? Tafarel Wesley. Olha, Tafarel, esse é um desejo dos fãs da Rede Globo, que acompanham muito ali a Rede Globo. Sempre tem uma ideia dentro da emissora de que o período da tarde pode ser melhor aproveitado com um programa próprio que traga ali mais possibilidades comerciais do que a sessão da tarde ou a reprise de uma novela. Mas aí entra a questão orçamentária, aí entra a questão de custo. Novelas como a que a gente está assistindo agora, Mulheres de Areia ou Mulheres Apaixonadas, já estão pagas. Vai acontecer ali de você pagar alguns cachês, enfim, dependendo de como está o contrato desses artistas, mas que dentro do bolo, do orçamento, está ali previsto e dá um retorno. Com investimento baixo, dá um bom retorno de audiência e comercial. E a sessão da tarde também. Por isso que até hoje a sessão da tarde não saiu. Se for olhar, terminou o jornal hoje, até Amor Perfeito, dá ali um bom tempo, é só reprise. É só o custo baixo. E isso ajuda no Caixa da Globo. Acho difícil no curto prazo ter um novo programa por aí. Tenho um grande desejo sim. O comercial sempre luta por um espaço um pouquinho maior. Vamos a mais uma pergunta, pergunta que veio aqui nos comentários no canal aqui no YouTube. Por que surgem tantos boatos de venda de emissoras? Agora foi a vez do SBT, mas já falaram que a Globo e o Globo News foram vendidas. Ricardo Luiz Martins. Olha, Ricardo, realmente de tempo em tempo surge um boato sobre venda de emissoras de televisão. Já foi a RedeTV, já foi o SBT, já foi a Globo, Globo News. Cada hora passa por um canto. E posso ter, olha, posso garantir pra você, difícil que uma dessas emissoras seja vendida. Primeiro porque é um capital político pra quem é dono de uma emissora de televisão. Segundo, que é um produto que vale muito. É uma empresa que custa caro. Comprar o SBT não vai ser barato não. O Silvio botou lá um valor altíssimo. Ele falou que se alguém tiver coragem de pagar o que ele quer, tá vendido o SBT. Você sabe que vai ser muito difícil alguém chegar ao valor que ele propôs ali. Mas você tem esses boatos que surgem porque você fica aquele negócio, né? Tem toda uma questão política nisso, né? Tem um pessoal que quer ver o fim da Globo e falar, ó, a Globo tá falida. Não tá falida, não. Nem Globo News, muito pelo contrário. É talvez o grupo de televisão que tá mais consolidado, né? Tanto em relação ao streaming, que ajuda muito na TV aberta, e como no seu orçamento ali dentro. Como na dinâmica financeira, a vida financeira, né? A saúde financeira da Globo. E aí é todo o grupo Globo. É Globo, Globo News, Globo Play. Todos os canais por assinatura. Tudo isso veio de uma nova administração aí que mexeu. Somos uma Globo só, era esse o projeto. E conseguiu deixar a empresa muito mais limpa, muito mais leve. Surgiu aí um boato de que, ah, não, estão fazendo isso porque vamos vender a Globo pra algum grupo estrangeiro. A lei não permite. A lei brasileira obriga a uma emissora de televisão, ou de rádio, ou um jornal, a ter, no mínimo, 70% de capital na mão de brasileiros. Então, por enquanto, a lei não permite venda de nenhuma dessas emissoras pra grupos internacionais. Não tem essa história da televisão a comprar USBT. Ah, não, mas é um contrato de gaveta e tal. Não se sabe quando a lei vai mudar, né? E aí você não pode mandar. Quem vai mandar ainda é o antigo proprietário. Enfim, e tudo isso precisa ser autorizado pelo Ministério, né? Recentemente, a MTV ali, né, tentaram vender. Não deu certo, porque não foi autorizado. Porque passaram por lugar, as vendas foram feitas sem as devidas aprovações. Emissora de televisão é uma concessão pública. Tem que ter autorização do governo pra operar. Tem que ter autorização do governo pra vender, né? Então, não é dessa forma, não. Muita gente diz. Não acredito que tão cedo a SBT, ou principalmente a Globo, seja vendida. Vamos a mais uma pergunta agora sobre novela. Novela futuro. O grande golpe. A novela do Ricardo Linhares e Maria Helena. Vai vir. Parece que adiaram. Renan, arroba Renan, 1365. Olha, Renan, muito se especula sobre a novela do Ricardo Linhares. Ele entregou a sinopse, foi aprovada e devolveram a sinopse, pediram alguns ajustes, porque é este o processo mesmo. O autor entrega, a emissora avalia, os diretores avaliam e vão encaixando de acordo com a estratégia que a emissora tem pra conquistar o seu telespectador. Principalmente no horário nobre ali, na faixa das nove horas. É muito tensa, né? É muito tenso o momento em que você escolhe essa novela e assina a produção ali e fala, não, ok, vai começar a produzir e essa novela vai entrar no ar. Existem muitos riscos, né? E a Globo não quer correr esses riscos. Ricardo Linhares já deu uma mexida na história, está lá, em breve deve ser aprovada. Agora, neste momento, a Globo está muito preocupada, sim, nessa transição de vai na fé com o Fuzuê e lá na frente com a chegada de Renascer. Vamos a mais uma pergunta? Olha, Aline, você sabe que o Ibope, o Cantar Ibope, que é o atual nome, a gente ainda continua chamando de Ibope, não é? Cantar Ibope. A empresa já tem uma medição do impacto, da relevância de cada produto da televisão. É mais ou menos uma audiência dos próximos sete dias, né? Do momento em que foi exibido e todo o impacto que aconteceu. Porque hoje já se compreende isso, né? Não basta só a exibição, naquele momento em que o telespectador está assistindo numa TV linear, numa TV aberta ou numa TV fechada, mas nas muitas plataformas, nos canais no YouTube, nos apps, enfim, na própria TV por assinatura em reprise de horários, enfim, são muitas as possibilidades e as pessoas ainda gravam, né? Podem baixar o episódio para assistir a qualquer momento. Enfim, a Cantar Ibope já tem essa medição e a Cantar Ibope começou agora um novo levantamento, que é um levantamento do vídeo, né? Vídeo é o produto mais consumido pelo brasileiro. É a principal fonte de informação e entretenimento do brasileiro. Por isso mesmo, se olha agora atentamente como este vídeo é distribuído, né? E aí vem essa medição. Essa medição de que não se resume ao que está sendo exibido na televisão, mas a todas as plataformas digitais, a todas as possibilidades de um vídeo chegar até o telespectador. Vamos a mais uma pergunta? Vanuti, elas por elas, fuzuê e renascer. O que vem por aí? Qual é a expectativa? Há alguma fazendo mais barulho? Marcelo Ribeiro. Olha, Marcelo, por enquanto o que a Globo quer fazer barulho é com fuzuê, né? Porque sabe que vai na fé, vai terminar aí com bons índices, tem subido os índices, a audiência dia após dia, né? Essa semana, na quinta-feira, chegou a bater em 40% de share. É bastante. É bastante para o horário das 7 horas no atual momento. E por isso mesmo, toda essa expectativa vem com fuzuê. Tem um barulho maior. Aí depois vem a estreia de Elas por Elas e depois de Renascer. O que a Globo já sabe e que já aprendeu nos últimos anos, não adianta você fazer propaganda antecipada. Travessia, começou a fazer muita chamada de terra e paixão e aí a reta final perdeu importância e repercussão nas redes sociais. Tem que administrar muito isso. Porque se você coloca um outro assunto para discutir, né? Se você começa a falar muito de uma novela que vai estrear daqui a um mês, dois meses, você tira a atenção da reta final da outra novela. Então a Globo vai estrategicamente usar e pensar muito bem nisso. Mas os diretores da Globo sabem que para as próximas novelas vai precisar fazer um bom marketing porque tem uma entrega boa ali, né? Apesar de todo mundo reclamar que Amor Perfeito tem ali uma barriga, que algumas coisas não estão acontecendo, a novela está indo bem. Então há uma preocupação de que esses números se mantenham, pelo menos. Vai na fé, está acima da média do horário das sete horas. Há uma preocupação de que isso se mantenha. E que Terra e Paixão, que vai até janeiro ou fevereiro, consiga também uma grande repercussão nas redes sociais. Vamos a mais uma pergunta. É do Fernando Souza. Vanuti, essa história da Mônica Iozzi sair da novela antes da estreia está mal contada. Fala a verdade pra gente. Olha, Fernando, você sabe que a gente vai ficar com essa versão oficial que ela botou nas redes sociais, que foi por problema de saúde e acredito que tenha sido mesmo, né? Porque há poucas semanas da estreia, dois meses praticamente da estreia, começando agora todos os trabalhos, né? Já fizeram algumas gravações externas, iam começar já as gravações no estúdio. Ela desiste de um papel importante. E nesse comunicado dela, diz que ali a relação dela com a Globo se mantém bem porque foi por um problema de saúde. E realmente, às vezes, acontece isso, né? A atriz vê que está ali com algum problema, algum estresse, alguma coisa que não vai dar o desempenho necessário para um papel de protagonista, porque protagonista grava muito. Aí você vai falar, ah, mas são sete protagonistas. As sete estarão em quase todas as cenas. E ela tinha um papel muito importante, que foi o papel da Joana Fon, né? Que é aquela amiga amargurada, que o filho morreu, tem toda aquela história. E exige muito da Mônica. Algumas coisinhas terão que ser refeitas. Prova de figurino tudo de novo, caracterização tudo de novo. Enfim, e a escolha dessa atriz. Mas é melhor que isso aconteça antes da estreia da novela. Dá uma dor de cabeça, gastou dinheiro, fez tudo, teve todo um marketing ali em cima da Mônica. Ah, a Mônica vai fazer novela, tal, não sei o que lá. Ok, aliás, foi um dos primeiros nomes divulgados, confirmados para a novela. Então tem todo esse desgaste. Mas é melhor que aconteça isso agora do que durante a novela. Lembra da Ana Paula Arósio? Foi isso que aconteceu também. Houve ali um desgaste fisicamente, emocionalmente, não conseguia seguir na novela. E foi muito em cima da estreia da novela. Até hoje, ficaram marcas ali nos bastidores da Rede Globo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, esse foi o super episódio do Vanuti Responde, com muitas perguntas aí. Continue mandando suas perguntas. Você pode fazer aqui nos comentários do vídeo, no canal no YouTube. Você pode fazer através das minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Enfim, ou lá no site, noplaynews.com.br. Não deixe de se inscrever. Não deixe de curtir esse vídeo. Não deixe de dar um like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo. E de acionar o sininho, para ser informado toda vez que tiver um novo conteúdo por aqui. E mais importante, conte para os seus amigos. Traga mais pessoas aqui, para fazer a inscrição aqui no canal. Quanto mais gente, mais a gente consegue chegar muito mais longe ali. Com informação com credibilidade, checada, ponderada, sobre o que você gosta. Televisão, audiovisual, séries, filmes. Tudo aqui, no canal do Vanuti, no No Play News. Eu encontro você num próximo vídeo, aqui no canal. Tem muita coisa. Tem o Vanuti Responde, tem a opinião do Vanuti, tem as reportagens especiais. Nesta semana, uma super entrevista com Regina Volpato. Inaugurando um novo espaço aqui no canal. Um bate-papo com os grandes nomes da televisão brasileira. Eu encontro você. Até mais. Tchau, tchau.